Mercado Agrícola Bem-vindo ao Paracatu Rural. Como estratégia para reduzir a dependência do Brasil das importações de fertilizantes, o governo federal lançou o Plano Nacional de Fertilizantes no dia 11 de março no Palácio do Planalto. A cerimônia contou com a participação do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, da ministra da Agricultura Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Flávio Rocha. O Plano Nacional de Fertilizantes, chamado de PNF, é uma referência para o planejamento do setor de fertilizantes para os próximos 28 anos, ou seja, até 2050. Promovendo o desenvolvimento do agronegócio nacional e considerando a complexidade do setor com foco nos principais elos da cadeia, indústria tradicional, produtores rurais, cadeias emergentes, novas tecnologias, uso de insumos minerais, inovação e sustentabilidade ambiental. Atualmente, o Brasil ocupa a quarta posição mundial com cerca de 8% do consumo global de fertilizantes, sendo o potássio o principal nutriente utilizado pelos produtores nacionais, 38%. Na sequência, aparecem fósforo com 33% do consumo total de fertilizantes e o nitrogênio com 29%. Juntos, eles formam a sigla NPK, tão utilizada no meio rural. Dentre as culturas que mais demandam uso de fertilizantes estão a soja, o milho, a cana-de-açúcar, somando mais de 73% do consumo nacional. Segundo Vlamir Brandalizzi, o mercado do arroz segue em estabilidade e com colheita lenta devido chuvas no sul do país. Os produtores e os comerciantes reclamam da qualidade do arroz. A Conab reduz a safra brasileira de arroz, mostrando o aperto maior. O mercado do arroz também segue aí numa condição de estabilidade, colheita mais lenta nesse momento devido às chuvas que entraram no Rio Grande do Sul, o pessoal esperando passar a safra de chuva para voltar a colher todo o vapor aí. Mas a colheita já andando aí na faixa dos 40% ali na fronteira oeste, já na faixa de 30% no Rio Grande do Sul. E safra chegando, melhorou um pouco a qualidade, mas muita reclamação nessa semana aí também da qualidade do arroz que está chegando no Rio Grande do Sul. Produtores e comerciantes, armazenadores apontando que muito arroz chegando ainda de 48% a 50% de renda, de grãos inteiros, pouco arroz de 58% acima de inteiros e mais interesse no arroz velho que tem níveis de 58% acima de renda. Com relação ao arroz, segue com a colheita, deve seguir colhendo aí no final de semana em diante, porque agora a safra gaúcha deve ter uma paradinha aí por causa das chuvas. E Conab divulgou nova estimativa reduzindo a safra e agora veio com 10,3 milhões de toneladas, no mês passado era 10,6, no ano passado 11,8. Esse é o quadro da Conab no arroz aí que mostra um aperto ainda maior, aí safra menor. Provavelmente a safra real vai ficar abaixo de 10 milhões de toneladas no arroz neste momento aí. Safra colhendo no Rio Grande do Sul e as cotações seguem calmas aí no mercado gaúcho, de R$ 70,00 aí no arroz para Parbo na fronteira oeste, R$ 75,00 no arroz de melhor qualidade, R$ 58,00 inteiro, do grão novo, R$ 80,00 no grão velho, de qualidade boa, algumas regiões um pouco acima, ou um pouco abaixo, dentro desses patamares e poucos negócios efetivados nesse momento. Que segue também em colheita em Santa Catarina, já bem acima de 50% acolhido, já indo para 60%. Colheita fluindo ali no Tocantins também, os níveis de R$ 105,00 a R$ 112,00, R$ 115,00 é os indicativos nominais, poucos negócios. Mato Grosso também colhendo algumas lavouras, de R$ 95,00 a R$ 105,00 as cotações, junto às indústrias ali na região de Cuiabá. Então o mercado do arroz também segue na Calmaria e buscando espaço no varejo. Agora a corrida de venda ao varejo, com espaço aí para novas reposições, boas expectativas. Na próxima semana começa a nova parcela do Auxílio Brasil, então demanda de arroz deve seguir forte. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem, para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he. Vamos agora aos abraços para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. No YouTube tem o José Augusto da Silva, Lília Pinheiro Cândida, Matheus Gambi, também tem o Antônio Teixeira, Edson Brandão, Leandro Fernandes Barros, lá de Monte Alegre do Piauí e Marta Feitosa. No Instagram tem o Marcos Paulo Santos, Erley Magalhães Pereira, Thaís Ferreira, também tem a Maria Eduarda e ainda a Gesiele Munaro. E no Facebook tem o Alessandro Ruiz, Lúcia Souza, Anail de Silva e o Francisco Fernandes. E aqui no rádio tem o Guilherme Guimarães. Abraço a todos vocês. Lembre-se, curta, comente e compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Seu Paracatural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Para minha esposa Paula, um grande beijo. Te amo, Paula. E como eu sempre digo, você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Creia nisso. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural No mundo do campo as notícias escutar No mundo do campo as notícias escutar No mundo do campo as notícias escutar